E aí, galera? Beleza! O que você tá rindo? Nada. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje... No vídeo de hoje... Nós vamos jogar o joguinho do que você prefere. Isso é um jogo? Não. Ah, tá. Você preferiria, certo? Ser coberta de pernas... Ser coberta de penas... Ou ser coberto de pelo. Isso que eu disse. De penas. Pelo? De penas, né? Pena é nojento. Não, pelo é nojento. Ah, é? Você guarda as penas das pompas que caem? Por aí... Mas pode ser de ganso. Não, de pelo, credo. Ah, não? Credo? 70% das... De pelo? Isso foi o pelo do feijão. Alguém vai entender a piada. Alguém vai entender a piada. Você prefere ser capaz de correr 40 milhas por hora ou possuir um carro? Possuir um carro, né? Correr. É, preferiria possuir um carro. Correr. Nossa. Eu sou a maioria das pessoas. Você é estranha. Você vai chegar suado em todo lugar. Seria a senhora pomba andando de carro. Você não é propaganda de televisão andando de carro. Mas ia ser pena gigante. Diga sim ou palavras semelhantes a tudo. Diga não ou palavras semelhantes a tudo. Você tem que dizer sim ou não? Tudo, pra tudo. Eu prefiro dizer não a tudo. Não? Porque dizer sim é embaçado, né? Dizer não, não. Agora eu concordo com você. A pessoa prefere dizer sim. Essa pessoa é burra. Oh, você quer lavar minha louça? Sim. Você prefere viver pra sempre ou morrer agora sem vida após a morte? Viver pra sempre. Todo mundo quer viver pra sempre, né? Nego quer morrer agora. Tem dia que eu quero morrer agora. Tem que dar uma imagem gráfica nua desse mesmo para quem pediu para ele ou abandonar o sexo. Como? Mandar o nude pra quem te pedir ou abandonar o sexo? Abandonar o sexo, né? Manda nude? Não, vai que vá. Se você mandar pra muita gente, ninguém vai dar importância se você vai falar não. Manda nude pra muita gente. Essa é a sua solução. É, ué. Você quer vazar? Toma aqui, ó. Não precisa vazar não. Tira o pó da minha teta. Bosta tudo no vídeo. Dançar como Michael Jackson ou cantar como Fred Mercury? Dançar como Michael Jackson, né? Tá me dando relique. Viver até 80 na pobreza ou viver até 40 nas riquezas? Até 80 na pobreza. Até 40 na riqueza. Não, até 80 na pobreza. Porque daí a gente tem chance de conseguir ficar rico. Tá escrito pobreza. Pobreza até os 80. Você pode ficar rico 81, mas os 80 não. Lê a frase. Tá bom, mas o maior do que viver é 40 só. Não, por... Dinheiro não traz felicidade. Ah, deve trazer não. Só traz problema, problema, problema. Tô vendo. Tô vendo o Neymar tirando foto chorando no Instagram. Oito Lamborghini, uma de cada coisa. Eles têm que mostrar as suas coisas felizes da vida. É. Só vejo pobre chorando só. Não vejo rico chorando. Que pobre? Me dá um exemplo de pobre chorando. Você é um grande exemplo. Choro ontem. Não me lembro disso. Ser atacado por 50 cavalos de tamanho pato. Ou ser atacado por um pato do tamanho de cavalos. Prefiro ser atacado por 50 cavalos do tamanho de pato. Imagina um pato de caminhos. Pato é pistola, né? Não, mas é... É, mas ser atacado por um cavalo do tamanho de pato. Mas são 50. Mas daí você dá umas... Já é. São 50. E cavalo não ataca. É, você teria 50 golfinhos. Ô, golfinhos não, pôneis. A maioria pensou como eu. Eu vou ter 50 pôneis. Ser morto por seu namorado ou ser morto pelo seu melhor amigo? Eu prefiro não morrer. É, uma das duas. Tá bom, eu prefiro ser morto pelo meu melhor amigo. Pelo meu namorado. Tá louco? Não existe esse negócio de melhor amigo. Óbvio que o melhor amigo vai te matar. Namorado, tá louco? Não, agora eu tô assustentando de você. Não é quem vai te matar. O que você prefere? Você tá lá, no jogo. Você prefere ser morto? Você vai morrer de qualquer jeito. Tá vendo a frase? Você vai morrer. Não tem a opção de viver. E não tem a opção do cara vai te salvar. Não, ele vai te matar. Eu não quero que o meu namorado... Ei, vai te matar e fim. Ah, tá bom, ah. Você tá lá, jogos mortais. Porque você escolheu... Jogos mortais, ok? É a última vez que você vai ver o seu namorado ou a última vez que você vai ver o seu melhor amigo. Você prefere que quem aperte o botão que você morra seja o seu melhor amigo ou o seu... Meu melhor amigo, porque quem me ama não pode me matar. Você é muito burra. Eu não ia matar você. Eu não ia te matar. Você tá vendo que tem opção, tem opção? Eu escolhi a minha opção. Você escolheu a minha opção. Ou receber 50 mil dólares aqui agora. 5 dólares por resto da minha vida. Não, eu prefiro receber 50 mil agora. Tô precisando de dinheiro pra pagar ponto. Deixa eu só ver uma coisa. A gente ganha 5 dólares por dia, certo? Vezes 365, certo? Aham. A gente vai dar 1.825 por ano. Muito bom. Isso aqui eu teria que receber mais ou menos umas... Vezes 30. Eu teria que receber uns 30 anos pra receber 50 mil dólares. 30 anos? Nem sei se eu vou viver tudo isso. Eu preciso de 50 mil agora. Pra pagar as dívidas. 50 mil agora. Isso. Nossa, as pessoas... São muros pra caramba, né? 5 dólares por resto da minha vida. Coloque um palito de dentes na sua unha, do dedo ou do pé e chutar a... Ah, uff. Ter cortes de papel ainda na carpa. E soltar numa piscina de suco de lixo. Eu prefiro esse. Nossa senhora, isso aqui vai dar demais. Nossa, tá desbotado aqui, ó. Você prefere lutar contra um urso ou lutar contra um leão? Não, nenhum dos dois. Eu vou correr. Não tem opção, desgranha. Eu prefiro lutar contra um leão. Porque vai ser mais rápido a morte. Um urso? Por quê? Vai abraçar ele enquanto... Não, é mais agressivo. Então, ele vai só pro lado de mim. Ter um salário alto em um trabalho que você odeia ou ter um salário baixo em um trabalho que você ama? Ter um salário... Alto depende de quanto. Se for alto do tipo milionário... Seria alto do tipo que faz você suportar o seu trabalho, óbvio, né? Eu prefiro ter um salário baixo no trabalho que eu amo. Porque eu vou ser feliz aí, né? Alto no trabalho que eu odeio. Por que eu tô respondendo se as minhas respostas... A minha ganha! É o que interessa. Estrelar um filme de desenhos animados. É, você nem precisa ver o outro. É um filme de ação ao vivo. Esse aqui você morre, cara. É um filme de ação ao vivo. Que idiota. Não! What? Aquele você morre. Esse não. Esse não, né? Ação ao vivo, é louco. Produzir um filme de baixo orçamento com seus melhores amigos e ter o tempo da sua vida. Produzir um filme de Hollywood com pessoas que detestam e fazer uma... E fazer uma tonelada de dinheiro. É, isso daí, né? Dinheiro. Sempre o dinheiro, né? Os seus amigos te abandonam. Ah, a gente chama eles pra fazer um vídeo no YouTube. Amigo não abandona? Não existe isso de amigo. Ou seja, abandona não abandona? Uhum. O dinheiro te abandona? Não. Tá pronto. Seu assistente ou seu vampiro? A gente prefere ser um vamp... Por que as pessoas preferem ser um assistente? Não é um assistente. O Wizard é um maco. Mas eu ainda ia preferir ser um vampiro. Tem um macaco de estimação ou tem um propagaio falante? Macaco de estimação. É, tem um macaco. Ser um mago ou ser o rei da Inglaterra? Um mago. Ser um rei. Todo ser o rei da Inglaterra? Selva amazônica ou o mar profundo em um submarino? Isso aqui dá agonia. Mas seria muito mais legal. É, a gente vai ver sereia. Ter um carro voador ou... Ter um... Um terabyte de conexão de internet. Um carro voador, um terabyte de conexão de internet. Eu consigo viver com 80 mega, né? Por que tem mais internet? Tem alguma coisa aqui? Tem um olho. Perder o seu lado preferido ou perder o seu pé preferido? É, perder sua mãe. Sua mão. Não, eu prefiro perder o pé. Porque as mãos dá pra jogar LOL ainda. Com o pé. Ter o cabelo na altura do joelho ou ter uma murral que é a altura de um pé? O que é um murral? Quero ter o cabelo no joelho. Obter gripe suína, obter nilo ocidental. Nilo ocidental, porque eu não sei o que é. Gripe suína mata. Só beber café preto, só comer cereais secos. Só beber café preto. Nunca mais eu ia dormir. Ser profundamente insultado por um desconhecido, ser esbofetado. Ser profundamente insultado. É, já acontece isso. O cara, ele vai vir de... 50 ou 50? Só usar o Mac ou só usar PC Windows? PC Windows. Quero que você expulsa o Mac. PC Windows, né? Porque tudo é compatível. Ser parte de um cenário real de Jurassic Park ou ser parte de um verdadeiro dia depois de amanhã cenário? Jurassic Park. Muito mais legal. Dinossauros. Comer um zumbi ou ser comido? Comer um zumbi, né? Comer um zumbi. Vai ser nojento, mas a gente vai ficar vivo. Comer apenas salada pro resto da sua vida ou comer somente fruta? Só salada. Fruta. Você é externa, menina. Você não é desse mundo. Salada é melhor. Todas as suas perguntas são erradas. Menos a da mão. Porque só deve ter louzeira, velho. Seja um policial do sexo masculino com uma voz estridente ou ser um policial do sexo masculino com a aparência de um menino de 8 anos. Essa. Sempre falar a verdade ou sempre mentir? Sempre falar a verdade. Absolutamente vapor de axilas para o resto da sua vida. Perder o seu sentido de cheiro completamente. Achei que é... Vapor de aquecido? Vai ficar fedendo? Perder o cheiro. Preciso cheirar, não. Aí você nem vai ver que você tá fedendo. Não tem dedos ou não tem ouvidos? Não tem ouvidos, né? É melhor não ter ouvidos. Dedos são úteis. Ser um gênio antissocial ou ser um popular, mas não inteligente? Ser um gênio antissocial. Ser popular, mas não inteligente. Tá. É porque você é burro e não sabe ler. Eu sou estranho, a maioria. Mas foi a maioria. Tá bom, pode ir embora, pode ir embora. Gente, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de jáizar o vídeo. É porque você é burro? Ela volta assim, gente. Falou, tchau. O que você tá rindo? Nada. Ah, não. O que foi? Não foi. Não, porque você foi ali, aí cortou metade da sua cabeça. E você tava tendo a ficar pequeno igual eu pra caber na câmera. Bem-vindos a mais um vídeo.